E fala galera hoje quem ta falando aqui é JPQP e hoje pessoal aí tamo aqui para ta ser mais um feed pessoal Tico és mutante pessoal me vamo logo deixando seu joinha se inscreve no canal ativando o sininho pessoal aí tamo no capítulo 2 quem não assistiu o capítulo 1 no final do vídeo vai ter a playlist e e um vídeo meu aí de quest então vamo lá pessoal e quem tá chegando agora no canal por favor deixe seu like se inscreve e ative o sininho esse é ultra cool eu mando a text message eu só tenho uma text message de coco eu vou responder guess it doesn't like you crash I'll be honest guys I don't see what the big deal is now I'm receiving 400 text messages a minute from ordained clergy I I forgot what I was going to say wait I got it kill the bandicoots with violence and new holes come on everyone we've got company can't talk watching monkeys look at a monkey oh right in his own mouth looks like it's just you and me crash attack on the silly play I needed that mayday June daddy April 11 is this the end why yes engine got away we've got to find them crash I e a bomb and I I I I I I I I Tchau, tchau. 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 Quick! Sampling! Crash, he looks pretty tough. If he's blocking your attacks, you must do a good job, Crash. Crash, Crash... O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Bustos brinquedos! Oh, snap! That power-up lets you do four times the damage for a short time. Hurry up and hit somebody! Life in peril with the danger! Revenge inside me! You can use your sneeze attack to easily freeze blasts of water. Oh, no! Oh, no! Oh, no! Oh, no! Oh, no! Oh, the power is in violence! A little sleepy now! Oh! 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 O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 Tomara que vocês gostaram desse meu vídeo Eu vou deixar esse vídeo por aqui Até a próxima E fui